E aí, é Kevin Jorginh novamente, hein de linha, hein? É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, pro clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom Eu vou de combo, de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Ué Ué É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Pro clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Searock, Chandon Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave invadir E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave invadir Quero ver o bumbum mexer Eu acredito em você Você acredita?